Será que o Babel ou Babel, vale a pena você incluir ele na sua rotina de estudo de inglês? São essas perguntas que eu vou procurar responder no vídeo de hoje pra você. Hello everybody, welcome to Medical English Life. It's me, Thiago. Se você não me conhece, eu sou o Thiago e a minha missão aqui na Medical English Life é ajudar você a estudar inglês de uma forma simples, fácil e de uma forma, se possível, prazerosa e divertida. E no vídeo de hoje, eu vou atender a um pedido que vocês sempre me pedem pra poder falar desse aplicativo. Se você não sabe aqui, a especialidade da Medical English Life é falar de aplicativos de inglês. E hoje eu vou falar sobre o Babel. O Babel, ele tá disponível tanto pra iOS e pra Android. E ele promete ser um companheiro indispensável na hora de você estudar inglês. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, será que esse aplicativo é tão bom assim mesmo? Será que vale a pena você incluir ele dentro do seu smartphone, tablet, pra estudar inglês? É o que eu vou procurar responder pra você agora. Então, ele pergunta, eu falo qual a sua língua e qual a língua que você quer aprender. Então, no caso, eu quero aprender inglês. É um intuito aqui do nosso canal, tá? Aí ele vai te perguntar, por que você tá estudando inglês? Ah, eu quero estudos. Você sabe alguma coisa de inglês? Eu vou simular como se eu não soubesse absolutamente nada, tá? Então, quase nada. Quanto tempo você gostaria de investir pra aprender inglês? Aí aqui, pessoal, vai do que você tem a disponibilidade pra você poder estudar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o quanto tempo vale a pena você investir pra você estudar inglês por dia. Eu já dei várias dicas sobre isso. Eu vou deixar uns cards aqui em cima e também na descrição pra vocês verem depois, ok? Já tô cadastrado aqui. Aí ele fala, que bom que você decidiu aprender inglês conosco. É muito importante falar desde o começo. Não se preocupe se não entender tudo. Você só precisa dar uma olhada nas traduções. Ou seja, a primeira coisa que esse aplicativo ele faz, ele vai trabalhar muito parecido com o Duolingo. Então, ele vai trabalhar em cima de tradução. Mas vamos ver como ele mostra isso, tá? Então, aqui ele diz continuar. Aí ele tá falando aqui, por exemplo, goodbye. Então, qual é a tradução correta? Goodbye. Agora ele me pediu, thank you. Então, qual é a tradução correta? Thank you. E agora, qual é a tradução de hi? Hi. Ok, aqui tá um elogio bem bacana. Porque quando você vai clicando, ele vai te mostrando pessoas fazendo aquele determinado tipo de gesto. E ele coloca a parte embaixo. Isso é legal pra você associar também por imagem. Então, isso é bacana. Eu gosto, praticamente, de trabalhar dessa forma. Porque é aquele ditado. Uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, eu prefiro trabalhar dessa forma aqui. Vamos ver. Mas falando, ó. Una os elementos correspondentes. Então, aqui você tem que unir. A palavra com a tradução. Então, ó. Hi. Hi. E. Goodbye. Thank you. Thank you. Então, quando você vai fazendo, ele vai repetindo junto. E aí, aqui, ele pede pra você continuar. Aí, ó. Forme as palavras. Então, você tem a palavra aqui, o símbolo em português. E aqui embaixo, o que você teria que botar. Então, aqui, eu organizo. Hi. Hi. Aqui, ó. Goodbye. Goodbye. E depois. Thank you. Thank you. É legal pra você entender o como você tem que usar determinada palavra. Isso também é legal, tá? Por mais que, assim, no início, pra quem tá começando, ele ainda tenha o esquema de tradução. Mas você consegue saber o porquê e quando você usar. Quem não sabe absolutamente nada, isso ajuda bastante. Então, ele falou good evening aqui. Aí, depois, good morning. Que é o bom dia. E depois, você tem o good night. que é boa noite pra despedidas ou pra quando você tá indo embora, ok? E aqui, ele fala quando usar good morning. Então, good morning. Você tem aqui antes do meio-dia. Good morning. Depois de good evening. Good evening. Você vai usar após as 18 horas só pra cumprimentar alguém ao chegar. Então, ele também tá te dando a situação de como você usar o good evening ou good night. Good night aqui, em despedidas ou antes de dormir ou ir pra casa. E hi. Hi. Qualquer hora do dia. Selecionar as respostas corretas pra finalizar essa lição, essa primeira lição. Hi, Bea. Então, você tem aqui a parte em inglês e você tem a parte de tradução em português. Então, você tem que dizer, responder do jeito certo. Então, aqui, vou responder hi. Aí, ele te dá aqui, isso é uma das coisas que eu gostei do Bebel. Porque ele te dá explicações a mais, tá? Do que você poderia ter. Então, olha só. Em inglês, a família anfitriã se chama host family. É por isso que a mãe dessa família é chamada de host mother. Então, ele te dá uma explicação aqui, bem contente, que dificilmente você teria, por exemplo, numa lição, de uma aula. Então, é algo que vai além do que você estudaria, por exemplo, num curso. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Hello, Barb. Thank you. E aqui, ele continua de aula. Que seria o hub principal do aplicativo. Então, aqui, você tem a lição, você pode revisar. Aí, você tem aqui, ó. A Hi, parte 2, parte 3, etc. Tá vendo que ele tem um cadinhadinho aqui? Porque ele só libera a primeira lição de graça. Pra você fazer as outras lições, aí ele funciona como se fosse uma Netflix. Ele funciona num sistema de assinatura. Então, você pode pagar ele a versão anual, que saia R$219,00. Então, sairia como se você pagasse R$18,32 todo mês. Você pode ter uma assinatura trimestral, que você paga R$26,63 por mês. Ou R$79,90, descontado a cada três meses. E aí, você tem o plano semestral, que é R$21,65 por mês. Ou R$129,90 descontado a cada seis meses. Então, aqui, é um ponto que é importante você ver o seguinte. Pra você usar todas as funções desse aplicativo, aí você tem que fazer uma assinatura. Mas é legal que você tenha aqui um sistema pra você ver se você gosta da primeira lição. E aí, ele te dá a opção de você assinar. Você já tem aqui o plano de 12 meses, o de 6 meses e o de 3 meses. Se você realmente gostou desse aplicativo, como eu tô mostrando pra você agora, que ele tem coisa boa, por mais que ele tenha tradução, ele tem algumas explicações a mais, de tipo, como você tem que usar determinadas frases em uma conversação, por exemplo. Isso é bem legal, isso dificilmente você acha em outros aplicativos. Eu, particularmente, colocaria esse de 3 meses aqui pra você pagar R$79,90. E aí, você vai usando e vai fazendo. Se, por acaso, você achar que não é o aplicativo pra você, aí você pode fazer a assinatura de um outro aplicativo. Mas, pelo que ele entrega aqui, pelas funções, se você não viu absolutamente nada de inglês, não tem base nenhuma e quer aprender a ter uma estrutura base, esse aplicativo é bom você colocar dentro da sua lista. Agora, eu quero saber de você. Você gostou do Babbel? Qual a parte do aplicativo que você mais gostou? Deixe aqui embaixo nos comentários. Você tem algum outro aplicativo que quer que a Medical English Life avalie aqui pra você poder ver se vale a pena estudar inglês? Deixe aqui embaixo nos comentários também. E não se esquece, pessoal, deixe o seu like, porque isso recomenda muito pro YouTube falar dos vídeos da Medical English Life, tá? As visualizações têm caído um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Ajuda a Medical English Life a continuar crescendo e continuar chegando a várias e várias pessoas. Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber todas as notificações. Ok, pessoal, muito obrigada. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!